A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Barcelona, Barcelona, meu índio sonorecer Barcelona, Barcelona, meu lema é BCBC Barcelona, Barcelona, meu índio sonorecer Barcelona, Barcelona Sábio que neném, meu leão, meu furacão, meu campeão Mundial de negro, me apaixonou, que conquistou meu coração Sábio que neném, meu leão, meu furacão, meu campeão Mundial de negro, me apaixonou, que conquistou meu coração Esportivo, clube de Viena, querido e amado pelo torcedor Sábio que neném, meu leão, meu furacão, meu campeão Mundial de negro, me apaixonou, que conquistou meu coração Sábio que neném, meu leão, meu furacão, meu campeão Mundial de negro, me apaixonou, que conquistou meu coração Sábio que neném, meu leão, meu furacão, meu campeão Sábio que neném, meu leão, meu furacão, meu campeão Mundial de negro, me apaixonou, que conquistou meu coração Sábio que neném, meu leão, meu leão, meu furacão, meu campeão Mundial de negro, me apaixonou, que conquistou meu coração Esportivo, clube de Viena, querido e amado pelo torcedor Sábio que neném, meu leão, meu leão, meu leão, meu furacão, meu campeão Sábio que neném, meu leão, meu leão, meu furacão, meu campeão Mundial de negro, me apaixonou, que conquistou meu coração Sábio que neném, meu leão, meu leão, meu furacão, meu leão Mundial de negro, me apaixonou, que conquistou meu coração Sábio que neném, meu leão, meu furacão, meu campeão Mundial de negro, me apaixonou, que conquistou meu coração Sábio que neném, meu leão, meu leão, meu furacão, meu campeão Mundial de negro, me apaixonou, que conquistou meu coração Mundial de negro, me apaixonou, que conquistou meu coração Quando em campo entras, assente não faltar Seu futebol encanta, a doce da te exalta Desde oitenta e dois, não há outro clube igual Verde, azul e branca, são as flores da emoção União carcoalense, és grande, meu união Verde, azul e branca, são as flores da emoção União carcoalense, és grande, meu união Hoje com tantas glórias, sua história está marcada Foi em 2003, a primeira taça conquistada A bolsa da BR, não tem explicação O que nossa torcida, sente por ti, união Verde, azul e branca, são as flores da emoção União carcoalense, és grande, meu união Verde, azul e branca, são as flores da emoção Verde, azul e branca, são as flores da emoção União carcoalense, és grande, meu união Verde, azul e branca, são as flores da emoção Verde, azul e branca, são as flores da emoção Verde, azul e branca, são as flores da emoção Verde, azul e branca, são as flores da emoção Verde, azul e branca, são as flores da emoção Verde, azul e branca, são as flores da emoção Verde, azul e branca, são as flores da emoção Verde, azul e branca, são as flores da emoção Verde, azul e branca, são as flores da emoção Verde, azul e branca, são as flores da emoção Verde, azul e branca, são as flores da emoção Verde, azul e branca, são as flores da emoção Verde, azul e branca, são as flores da emoção Verde, azul e branca, são as flores da emoção Vem, estremecer a minha bancada Vem, vestir a camisa dourada Condenar o coração e cantar pro nosso gênero, nosso grande campeão Vem, vestir a camisa dourada Vem, vestir a camisa dourada Vem, vestir a camisa dourada Cida de coração Vem de amar, arrui e azul Quando se torce ao campeão Eu sou da porcê da cordoniense Que colocou cordoniense Porcedor de coração Vem de amar, arrui e azul Sou vencedor, sou campeão Eu sou da porcê da cordoniense Que colocou cordoniense Porcedor de coração Vem de amar, arrui e azul Sou vencedor, sou campeão Deus firme e valente Vem de glórias O clube envolvendo Das flores do nosso Brasil Eu sou da porcê da cordoniense Que colocou cordoniense Porcedor de coração Vem de amar, arrui e azul Sou vencedor, sou campeão Eu sou da porcê da cordoniense Eu sou da porcê da cordoniense Que colocou cordoniense Porcedor de coração Verde e amar, arrui e azul Verde e amar, arrui e azul Sou vencedor, sou campeão Eu sou da porcê da cordoniense Que colocou cordoniense Porcedor de coração Verde e amar, arrui e azul Vem de amar, arrui e azul Porcedor de coração Serai sempre o grande Guajará Guajará esporte e rose Meu coração nocioso Eu nasci para te amar Meu querido alve-rumbo Porcedor Serai sempre o grande Guajará Chefe glorioso Você é tudo pra mim Salve o bebeirão Salve o campeão Orgulho de Guajará Guajará esporte e futebol Meu coração nocioso Eu nasci para te amar Meu querido alve-rumbo Porcedor Serai sempre o grande Guajará Guajará esporte e rose Meu coração nocioso Eu nasci para te amar Meu querido alve-rumbo Porcedor Serai sempre o grande Guajará Guajará esporte e rose Guajará esporte e rose Meu coração nocioso Eu nasci para te amar Meu querido alve-rumbo Porcedor Serai sempre o grande Guajará Guajará esporte e rose Meu coração nocioso Eu nasci para te amar Meu querido alve-rumbo Porcedor Serai sempre o grande Guajará Chefe glorioso Você é tudo pra mim Salve o bebeirão Salve o campeão Orgulho de Guajará Guajará esporte e futebol Meu coração nocioso Eu nasci para te amar Meu querido alve-rumbo Porcedor Serai sempre o grande Guajará Guajará esporte e rose Meu coração nocioso Eu nasci para te amar Meu querido alve-rumbo Porcedor Serai sempre o grande Guajará Guajará esporte e rose Meu coração nocioso Eu nasci para te amar Meu querido alve-rumbo Porcedor Serai sempre o grande Guajará Guajará esporte e rose Meu coração nocioso Eu nasci para te amar Meu querido alve-rumbo Porto Velho Esporte Clube Porto Velho Esporte Clube Tricolor, tricolor Locomotiva tricolor Porto Velho Esporte Clube Porto Velho Esporte Clube De valor, de valor Locomotiva de valor Trem azul, vermelho e branco De 2018 Porto Velho Porto Velho P.V.H. Rondoniense Porto Velho Porto Velho Porto Velho P.V.H. Rondoniense Locomotiva rubranil Do extremo norte do nosso Brasil Locomotiva rubranil Da Amazônia Da Amazônia O povo e clube gentil Da Amazônia O povo e clube gentil Da Amazônia O povo e clube é gentil Porto Velho Esporte Clube Tricolor, tricolor Locomotiva tricolor Porto Velho Esporte Clube De valor, de valor, locomotiva de valor Trem azul, vermelho e branco de 2018 Porto Velho, Porto Velho, PVH rondoniense Porto Velho, Porto Velho, PVH rondoniense Locomotiva Rubranil, do extremo norte do nosso Brasil Locomotiva Rubranil, da Amazônia, povo e clube gentil Da Amazônia, povo e clube gentil Da Amazônia, povo e clube gentil Guaporé, Guaporé Nosso time, nossa fé Guaporé, Guaporé Verde, branco e laranja Guaporé, Guaporé Nosso time, nossa fé Guaporé, Guaporé Verde, branco e laranja É, é De Rolim, de Moura, interior de Rondona, caçolão E vai mais um Guaporé, futebol clube é um campeão Guaporé, futebol clube é um campeão Cores da cidade, antigo nome do estado Sempre estaremos a te apoiar Brava, torcida ao seu lado Guaporé, futebol clube 2014, Brasil É, é uma estrela, laranja, varonil Guaporé, futebol clube 2014, Brasil É, é uma estrela, laranja, varonil Guaporé, Guaporé Nosso time, nossa fé Guaporé, Guaporé Verde, branco e laranja É, é Guaporé, Guaporé Nosso time, nossa fé Guaporé, Guaporé Verde, branco e laranja É, é De Rolim, de Moura, interior de Rondona, caçolão E vai mais um Guaporé, futebol clube é um campeão Guaporé, futebol clube é um campeão Cores da cidade, antigo nome do estado Sempre estaremos a te apoiar Brava, torcida ao seu lado Gê, Guaporé, futebol clube 2014, Brasil É, é uma estrela, laranja, varonil Gê, Guaporé, 2014, Brasil É, é uma estrela, laranja, varonil Minha maior alegria É o rubro negro da BR Campo Grande história, raça e harmonia É nossa folia Time de pimenta Bueno Preto vermelho e branco campeão Clube Atlético Pimentense São os heróis da nação Clube Atlético Pimentense São os heróis da nação Desde oitenta e sete No interior, Rondoninha, se a gente se veste Sou Atlético Pimentense por toda a vida Do meio ao ataque, é corrida, corrida Minha maior alegria É o rubro negro da BR Campo Grande história, raça e harmonia É nossa folia Time de pimenta Bueno Preto vermelho e branco campeão Clube Atlético Pimentense São os heróis da nação Clube Atlético Pimentense São os heróis da nação Desde oitenta e sete No interior, Rondoninha, se a gente se veste Sou Atlético Pimentense por toda a vida Do meio ao ataque, é corrida, corrida Corrida, corrida, corrida Minha vida